A flor da pele será que me dá E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta os olhos a me atreçoar E que me aperta o bem e me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular E que nem é direito, nem querida, nem cruzão E que me faz mendiga, me faz sofrer O que não tem mentira, nunca terá O que não tem remédio, nunca terá O que não tem receita O que será que dá dentro da gente Que não devia Que diz a cada gente Que é reveria Que é feito uma guardente Que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os ungüentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia Que nem todos os santos serão O que será O que não tem descanso, nem nunca terá O que não tem cansaço, nem nunca terá O que não tem mentira O que não tem mentira O que será que me dá Que me queima por dentro Será que me dá Que me perturba o som Será que me dá Que todos os ardores Me venham a teçar Que todos os suores Me venham enxacar E todos os tremores Me venham a teçar E todos os meus órgãos Estão a clamar E todos os meus nervos Estão a rogar E uma aflição medonha Me faz implorar O que não tem vergonha Nem nunca terá O que não tem governo Nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem violão O que não tem inventions O que não tem Obrigado.